Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai fazer um exercício de aquecimento de motores, tá? Por quê? Porque passou festas, muita gente saiu de férias e agora a gente vai retornar e quando a gente retorna pra pintar depois de um tempo fica aquela coisa meio bloqueada fica aquele negócio assim que você não sabe nem por onde começar Então, vamos lá que eu vou dar algumas dicas nesses dois próximos vídeos de como fazer pra reaquecer os motores pra de novo ativar a coisa da criatividade, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, você pega aí o pincel que você tiver que você gosta de trabalhar com ele Deixa eu escolher um aqui, eu vou pegar esse grandão aqui da 20 porque ele tem uma ponta fininha e aí eu vou querer usar de várias formas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar a mão com o pincel Vamos lá, eu vou pegar uma cor aqui misturar aqui pra fazer isso, você pode pegar as cores que estão aí na sua paleta pegar aqui, ó, eu peguei as costas de um papel e eu vou fazer linhas linhas fininhas parece que não, mas ajuda muito a gente a se soltar porque parece que você tá preso que você não sabe mais pintar ficou um tempo sem fazer e não é verdade isso é só uma questão de desbloquear e aí vai seguindo, ó por exemplo, agora quero pegar outra cor vou pegar um azul mais claro isso aqui é um exercício que você pode ficar horas nele inventando coisa mas não adiantou nada eu mudar a cor porque predominou eu não lavei o pincel, ó vendo? mudou um pouquinho só vamos pegar outra essa também não vai mudar muita coisa, não mas, vamos lá não mudou muito, não vamos pegar agora essa aqui tá vendo? é um exercício super descontraído tô fazendo mais grossinho um pouco pra lembrar que eu sei pintar porque de verdade às vezes a gente acha que é só a gente, né? mas não todo mundo tem essa coisa aí ah, saiu de férias ficou sem pintar um tempo ou ficou fazendo um trabalho aí sei lá, que te ocupou muito e você ficou sem pintar é natural que você tenha que aquecer o motor que nem um carro, né gente? que fica aí um tempo parado mas ele é totalmente capaz de voltar a andar basta encher o tanque aquecer o motor e embora agora eu vou fazer outro vou pegar aqui a cor de rosa como não tô me incomodando com cor pura tô pegando o que tem aqui na na minha paleta, tá? e aí agora vou fazer um pouquinho usando um pouquinho mais da barriga do pincel e não só a pontinha dele o pincel aqui é legal porque ele retém bastante tinta agora vou juntar as duas técnicas bom, já começou a ativar aqui a minha criatividade eu vou pegar o rosa magenta e vou colocar bastante tinta aqui no meu pincel só que a ponta dele eu vou molhar aqui no violeta e eu vou vamos ver o que vai dar aqui que eu vou traçar com a barriga também ele meio que mistura aqui no papel tudo dá mais certo quando a gente faz com aqueles pincéis que são que tem aqueles formatos especiais assim, diagonal fica bem bem legal bom bora fazer umas linhas verticais aqui, ó eu tô inventando você pode fazer o que você bem entender o importante é você começar a perder o bloqueio e começar a pintar de novo esse ano pessoal a gente vai ter aí um monte de novidade pra turma que faz os cursos vamos ter comunidade de alunos pra gente poder avaliar os trabalhos trocar ideias né eu quero lançar desafios pros meus alunos fora que a gente tá montando aí um curso super legal que é de aplicação da aquarela em diversos produtos desde convites estampas enfim vai ter aula aí de photoshop illustrator enfim um curso bem completo pras pessoas que querem se profissionalizar com a sua arte logo logo vamos lançar esse daí e o nosso curso também né de aquarela básica que tá super completo é um curso muito legal ensina pra você todas as técnicas básicas né a maioria delas pelo menos de pintura em aquarela vários temas você realmente sai pintando um quadrinho por aula que é a ideia né então ó agora vamos lá pontinha barriga sobe pontinha barriga sobe pontinha barriga puft esse exercício ele é super parece né Brim passa assim bobinho mas não é não tá porque isso aqui é bem legal porque ajuda você a controlar a extensão do seu pincel quanto que você quer colocar de pressão entender como é que funciona tá outro exercício que é bem legal e é uma coisa bem útil pegar aqui um pouquinho no rosa já misturar aqui é esse movimento ó tuft circular tá ó tuft esse movimento aqui a gente usa ele pra fazer diversas coisas flor pra pintar natureza é um movimento bem orgânico arredondado aí olha só vamos voltar aqui a gente fez pra um lado pode fazer para o outro pegar agora aqui os restos de tinta ó pessoal já vai aquecendo o motor já vai dando ideia a hora que eu fiz isso aqui já me deu vontade de pintar sabe o que umas folhas então ó pegar aqui vamos lá agora sim eu vou pegar um pouquinho de verde aproveitar aquela pincelada lá que eu testei né que eu tava soltando a imaginação e agora vamos fazer aqui ó aquele movimento lá circular por um lado pro outro ó certo folhinha e aí você pode começar aí a sua brincadeira como você se sentir melhor ou inventa aí flor o importante é você começar e essa coisa de você ir soltando a mão com o pincel ela ajuda a desbloquear a dar as asas pra criatividade tá bom pessoal eu fiz com esse pincel aqui é um pincel da 20 número 9 tá usei o meu bloco aqui que eu tenho que não é 300 gramas que eu uso pra fazer exercício pra fazer mistura de cor porque ele não aguenta muita água então eu trabalho com ele tá pra fazer essa soltura de mão tá bom então você pode trocar o pincel você pode trocar as cores inventar outras coisas não precisa ser folha pode ser flor enfim a gosto do freguês o que você quiser é super bem vindo no sentido de você desbloquear sua criatividade desbloquear a mão voltar a pensar né nas tintas nas cores no pincel e seguir o ano pintando coisas lindas como você tem feito então agradeço muito vocês que ficaram comigo nesse vídeo né façam aí o trabalho deixa aí o seu like se você gostou se inscreve no canal que isso aí é super importante pra mim tá e até o próximo vídeo